Acerte o seu relógio com a gente, são 11 horas e 46 minutos, horário em que a dona de casa está aí do outro lado preparando o almoço. Às vezes não vê o programa agora, mas fica só ouvindo a gente fazendo aquela companhia interessante enquanto prepara o tempero do almoço pra meninada que daqui a pouco já sai pra escola. 11h47 pra essas donas de casa, fica a dica da Márcia Lasmar sempre trazendo aquela dica que eu diria um pouco, um tanto temperada pra você. Amaral, deixa comigo que agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui, eu vou pegar o sazon vermelho pra carne, contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. E você que está aí do outro lado, não pode deixar de participar da super promoção sazon. Todas as semanas, a gente vai sortear um super kit com todos os temperos sazon. Pra frango, pra carne, pra legumes, pra fazer aquele arroz gostoso do fim de semana, do churrasco do fim de semana. Pois é, tudo isso você encontra aqui nos kits sazon. E é muito fácil participar. É só mandar aquela foto com aquele detalhe daquela comida deliciosa que você prepara pro telefone 993 29 60 85. Mande sua foto que você já vai estar concorrendo. É muito legal porque você ganha um super kit. Vem azeite, vem molho shoyu, além de todos os 11 sabores dos temperos sazon. Eu quero aproveitar aqui pra mandar um beijo muito especial pra rainha da selva, que o pessoal lá do Iléia tá pedindo um super beijo pra Mayane Kelly, que vai participar do Rei da Selva 5, hein? Presta atenção, Amaral. É contigo. Beleza, Mayane Kelly, um abraço especial. Grande guerreira da selva, que representa muito bem as mulheres amazonenses no MMA Especialista em Muay Thai. Como luta bem a Mayane Kelly. 11h48, você de casa presta atenção nessa história. Imagina que ontem de manhã, dezenas, centenas de alunos chegaram em frente à escola. Me dá a imagem da escola aqui na tela, diretor. Chegaram em frente à escola pública, onde eles vão diariamente estudar. Essa escola funciona neste prédio aqui em Iranduba. Só que ao chegar encontraram portão fechado. Os portões estavam fechados? Acreditem. Acredite você que tá aí do outro lado. Porque a prefeitura não pagou o aluguel do prédio. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Já já a gente comenta. Solta aí, diretor. São 30 minutos de caminhada até a escola, mas hoje o Genilson não pôde entrar. Vim aqui, a diretora disse que não tinha aula. A mãe do menino também foi pega de surpresa. Ele ficou totalmente prejudicado e não avisa o nada. E o meu filho chegou aqui e eu nem sabia se ia ter aula. A escola Guido Afonso Rickman funciona neste prédio no Morada do Sol em Iranduba. Ela é administrada pela prefeitura e atende crianças até o quinto ano. O motivo do cadeado no portão da escola em dia de aula é a dívida que a prefeitura tem com o proprietário do prédio. São 21 mil reais por três meses de aluguel atrasados. E hoje não teve jeito. As aulas foram suspensas e 250 alunos deixaram de estudar. Segundo o secretário de Educação de Iranduba, o problema foi causado por uma falha de comunicação. Mas já foi resolvido. Inesperadamente o proprietário fechou a escola e nós providenciamos o pagamento. A administração pública conseguiu resolver as pendências que haviam no processo. Foi colhida a assinatura do locador, que é o prefeito, e do locatário, que é o proprietário do imóvel. E a gente já efetou o pagamento. Amanhã as aulas devem voltar ao normal. Amanhã, no caso, é hoje. Nós já entramos em contato lá com o pessoal e disseram que as aulas realmente voltaram ao normal depois que a prefeitura pagou os aluguéis atrasados. É interessante a gente falar que o secretário explicou uma coisa. que a prefeitura tem um projeto de colocar os alunos desta escola e de uma outra escola que funciona pertinho dessa e que hoje funcionam em prédios alugados, em prédios próprios. Que, para isso, requer um investimento na construção de uma nova estrutura. E que depende de licitação que deve acontecer nos próximos meses. A gente vai acompanhar tudo isso para ver se realmente vai acontecer. Agora, o que o secretário falou, e que eu não concordo, é uma questão aqui interessante que ele disse. De maneira inesperada, o proprietário foi lá e trancou a escola e disse que não ia abrir enquanto não pagasse o aluguel. Não é inesperado, né? Imagine só a pessoa estar há três meses sem receber o aluguel. Passando por uma situação complicada como essa. Não sabe mais o que fazer. Não é uma situação inesperada. Se coloca no lugar do proprietário. Tem que pagar. Tem exatamente uma propriedade particular que está alugada para a prefeitura e que, por sua vez, a prefeitura não honra com os compromissos de pagar o aluguel. E aí, uma falha dentro do processo. Isso é conversa fiada. Esse negócio de falha no processo da burocracia, eu não concordo muito, não. Conversa fiada. Falha coisa nenhuma. O que acontece aqui é realmente uma ingerência por parte da prefeitura e da própria Secretaria de Educação. O secretário tem nem culpa, assumiu há pouco tempo, mas já tem que responder pela pasta que ele assume. E uma das maneiras de dar essa resposta é resolvendo o problema e evitando que ele volte a acontecer. Então, resolvido foi. Agora vamos acompanhar para que ele não se repita e prejudique as crianças de Irandu. O bem interessante, quando a gente mostra aqui um exemplo como esse, né, de escola que fechou por causa de pagamento de aluguel. E aí, no início do programa, a gente escuta o ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, falando de educação básica. Estratégia para educação básica. Será que ele conhece? Ele devia ter ido em Irandu ontem, como a gente fez, né? Devia ter ido lá em Irandu, conhecer a escola, que fechou as portas porque a prefeitura não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Isso aqui é estratégico? Fala sério. 11h53, vamos em frente. Com o programa da comunidade, a polícia de Parintins é destaque que vem do Baixo Amazonas. Investiga uma quadrilha especializada em fazer assaltos a residências e lojas. Ela tem agido em todo o interior do Amazonas e o Tadeu de Souza conta pra gente como é que funciona este esquema criminoso aqui na tela do Agora. O homem que aparece nessas imagens arrombando uma loja em Nhamudá, segundo a polícia, é o peruano Carlos, de 30 anos. A quadrilha integrada pelo peruano foi presa em Parintins em março passado, após uma onda de arrombamento na cidade. Os arrombamentos começaram pela cidade de Juruti, no estado do Pará. Depois, Terra Santa, que fica no limite com o município de Nhamudá. E, por fim, a própria cidade de Nhamudá, no extremo Amazonas. Os ladrões levaram mais de 60 mil reais em joias de uma loja daquele município. Em Juruti, a quadrilha arrombou quatro lojas. Em Terra Santa, três e em Nhamudá, quatro. No final de semana, a polícia obteve a informação de que a quadrilha estava vindo para Parintins numa embarcação de pequeno porte. Recebemos a informação de que eles haviam saído do município numa embarcação de madeira com as características que nós abordamos. Mas a informação não foi procedente. Nós conseguimos levantar aqui do município de Parintins, que eles, inclusive, ficaram hospedados na cidade de Nhamudá, em um hotel. E de lá empreenderam fuga. E aí a gente não tem conhecimento se saíram em barco de linha, se saíram em motores rabeta. O que a gente tem conhecimento são de que eles cometeram os crimes e estariam tentando empreender fuga para o nosso município. Então, prontamente, nós agimos para dar apoio aos colegas e impedir que esses miliantes retornem para Parintins. Olha a rapidez com a qual o bandido age. Ele chega só rapeiramente, arromba o cadeado, abre rapidamente a porta ali de metal, passa por baixo. E as câmeras de segurança mostram todo esse processo, né? O momento em que ele entra rapidamente, coleta tudo o que ele tem de interesse dentro da loja. E rapidamente, com o apoio de quem está de fora, porque é uma quadrilha organizada, sai como se nada tivesse acontecido e leva o dinheiro. Age em toda a região do Baixo Amazonas. Essa quadrilha vem agindo desde Juruti, no Pará. Fugiu. A polícia acredita que tenha ido para Nhamudá, ali também na região do Baixo Amazonas. É necessário tomar cuidado. A polícia está no encalço dessa quadrilha. Tem como voltar a imagem, Cristiano? Tem como voltar a imagem no finzinho da reportagem aí, que mostra o momento em que ele age dentro da loja? Ou seja, entrou, você vai acompanhar junto com a gente, entrou e fecha. Toma cuidado para não deixar a porta aberta, para não levantar suspeitas. E rapidamente ele já vai olhando ali, certamente já sabe porque esteve ali, quanta loja estava aberta para disfarçar, pegando algum tipo de informação. E olha só como coleta rapidamente aquilo que é de interesse dele. E logo depois sai sorrateiramente durante a noite. Esse tipo de quadrilha parece que se multiplica, né? A polícia prende quando pensa que não, já tem uma maior. E dessa maneira o crime vai se organizando para agir em outras frentes. Por isso que é importante a participação do cidadão. Cidadão que observa. Qualquer movimentação diferenciada, qualquer movimentação que não é comum naquele horário, qualquer movimentação de pessoas que ele nunca viu naquela determinada área, ele tem que alertar a polícia. Mesmo não se tratando de algo sério, alerte a polícia. Porque a polícia já vai ficar de olho, já vai receber aquela notificação. De vez em quando tem uma viatura ali perto, o CIOPS vai lá e alerta que foi em Parintins. Mas lá em Parintins também acontece assim. Alerta a viatura que passa pelo local, checa. Se tiver alguma anormalidade, certamente vai chegar lá e vai prender. É procurada, portanto, essa quadrilha. E as câmeras de segurança filmaram. E outra filmagem que me chama a atenção, aliás, eu nem vi ainda essas imagens. Vou pedir para o diretor colocar aqui na tela do programa agora. São imagens que foram produzidas dentro de uma unidade prisional que eu não sei por que ainda está ativada aqui na capital amazonense. Aliás, eu sei por que ela ainda está ativada. Eu sei por que. Não deveria estar, mas ela continua ativada. Me dá as imagens na tela, diretor. Imagens feitas dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa que ilustra o momento de diversão. O momento de muita diversão dentro da unidade prisional. E aquilo ali, olha, aquilo ali que está dentro daquela garrafa pet não é quick, não é refresco de morango, não é aquele refresco que o meu amigo Sidomi faz para o Arthur. Não é rala-rala que o seu Carlinhos já fez muito. Não é, meu amigo. É bebida alcoólica. É uma batida feita com diversos tipos de bebida alcoólica e que eles estão ali aproveitando numa boa. Não estão também na casa deles no fim de semana. Não é isso. Apesar de estar ali, está muito bem ornamentado o local, você percebe. Tem uma TV ali, graças a Deus não está ligada no SBT porque esse tipo de audiência a gente não quer. E aí, olha só o pessoal. Balançando, sacudindo, tirando sarro, literalmente, esnobando, esnobando, porque eles estão consumindo bebida alcoólica, estão enchendo a cara, literalmente, dentro de uma unidade prisional, especificamente a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Estado, olha só, está acenando. Coloca no geral aí. Coloca no geral aí, Cristiano Loureiro. Está acenando. Segundo informações da CEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, isso aconteceu na antiga administração, ou seja, na direção anterior da cadeia, e foi no dia 22 de abril. A Secretaria Executiva de Inteligência acabou realizando uma revista dentro da cadeia que culminou na exoneração do antigo diretor, exatamente por um dos motivos desse tipo de situação lá dentro. O diretor facilitava totalmente a vida do preso e o preso fazia da cadeia um hotel de lazer. Um hotel onde tem de tudo. Para você ter ideia, durante essa revista, não sei se você recorda, mas nós noticiamos aqui, a repórter Marquinhos Pereira acompanhou tudo e ela relatou para a gente, ao vivo aqui, a situação de que até um tracajá, meu amigo, um bicho de casco foi encontrado nas dependências da cadeia pública de Manaus. E por conta disso, Sidomi, é que o diretor acabou sendo exonerado. Todos esses presos que você observa aqui na imagem vão passar por um conselho e esse conselho deve pedir imediatamente que eles sigam para uma ala de isolamento. É o que eles vão cumprir como medida administrativa por terem abusado, né? Vamos dizer assim. Abusado da... Como é que se diz, diretor? Quando a gente vai na casa de alguém aí e que você abusa da hospitalidade, eu acho que é isso, né? Abusaram da hospitalidade. Abusaram da hospitalidade. E segundo a CEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, agora vão cumprir algumas medidas ali no isolamento da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora deixa eu falar uma coisa rapidinho. Sabe por que isso ainda acontece nas unidades prisionais do Amazonas e de todo o Brasil? Porque não existe investimento federal em uma política pública de reconstrução do nosso sistema penitenciário. Esse tipo de cadeia não reabilita ninguém. O preso está aqui dentro dando um tempo. Ele está aqui dentro dando um tempo até sair de novo e delinquir e praticar crimes. Porque dessa maneira aqui não se reabilita ninguém. E é isso que precisa ser pensado enquanto se discute, por exemplo, a menoridade penal, né? A maioridade penal na realidade. Vamos em frente com o programa da comunidade. São 12 horas e um minuto. Você que está chegando agora, obrigado pela audiência. Você que nos acompanhava há pouco pelo sinal aberto, pelo SBT Canal 10. O nosso sinal sofreu uma instabilidade por conta do mau tempo. Acabamos saindo do AI por cerca de cinco minutos. Mas já estamos de volta com mais informação e muito mais comunidade. Pode ser a Márcia Lasmar, diretor? 12 e um, boa tarde. Para você está vindo aí, Márcia Lasmar. É dica importante para você que nos acompanha aí do outro lado. Massinha. Amaral, deixa comigo. Olha só, há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vejam o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Olha só. Eu sentia muitas dores na coluna, nas juntas. Aí o médico me recomendou reposição de cálcio. E eu vi de uma farmácia, calcitran, pensei, vou tomar. Tomei, as dores passaram. Gente, hoje eu não sinto dor nenhuma. Eu cuido da minha casa, faço academia, passeio, disposição assim, maravilha. Olha, calcitran é maravilhoso. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Está na hora da gente fazer aquele intervalo rapidinho. Mas a gente disse para você, não saia daí. Fique ligado conosco no SBT Canal 10, porque daqui a pouco tem muito mais informação e comunidade e ainda tem destaque de polícia. Até já.